A CIDADE NO BRASIL Mais um trouxa em sua vida E mais um na sua cama Pra aumentar a sua fama e depois abandonar Seu amor Veio ardente em meio ao fogo Me tomando pouco a pouco Fui me deixando levar Se quer saber, eu não tô mais nem aí Se quer saber, você quem vai ter que me ouvir Meu coração que sentia de esperança Tá preparado pra sofrer essa mudança Se quer saber, eu já tenho a solução Eu vou dar ordens a meu próprio coração Ele quer pouco, mas é louco e não se cansa Tá preparando um sentimento de vingança Sei que foi mais um trouxa em sua vida Vim mais um na sua cama Pra aumentar a sua fama e depois abandonar Seu amor Veio ardente em meio ao fogo Me tomando pouco a pouco Foi me deixando levar Se quer saber, eu não tô mais nem aí Se quer saber, você quem vai ter que me ouvir Meu coração que sentia de esperança Tá preparado pra sofrer essa mudança Se quer saber, eu já tenho a solução Eu vou dar ordens a meu próprio coração Ele quer pouco, mas é louco e não se cansa Tá preparando Se quer saber, eu já tenho a solução Eu vou dar ordens a meu próprio coração Ele quer pouco, mas é louco e não se cansa Tá preparando um sentimento de vingança Tá preparando um sentimento de vingança